Música E aí jovens, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Naruto Tuboruto Shinobi Striker E galera, saiu aqui uma nova scan a respeito do jogo Essa scan foi traduzida pelo site Shonen Game Z E o link pra postagem original deles vai estar na descrição Quem que fez a tradução foi o Goto Gamer E quem a digitou foi o HZ Só acreditando aí o trabalho deles Essa scan ela não tá em boa qualidade Ela tá toda em preto e branco Esses screenshots são de difícil leitura até Mas ela tem uma descrição legal E ela confirma dois personagens novos Um deles sendo o Shikamaru e o outro sendo o Choji Todos no arco Shippuden O traje deles, claro, se refere ao Shippuden Embora a gente tenha visto aí que a Bandai fez um post lá no Facebook deles Dando a entender, praticamente confirmando Que nós teríamos personagens do clássico no jogo Quem não sabe desse vídeo, eu vou estar deixando esse vídeo na descrição Então confiram essa informação na descrição também Então vamos aqui falar das novas informações Nós temos aqui uma descrição de cada personagem Eu vou começar falando do Sasuke E assim Nós temos também uma pequena descrição Um pequeno balãozinho Antes da foto do Sasuke Dizendo que cada personagem vai ter um Jutsu Que vai influenciar a batalha Que é necessário aprender As táticas, as dicas de ninjutsu E as características para conseguir a vitória Então nós temos o Sasuke O Sasuke Uchiha Que é um personagem de troll Ou seja, arremesso E a sua habilidade principal seria o Kirin Não sabemos ao certo quantas habilidades Vão ter nesse jogo para cada personagem Se existem tipos de habilidade Como por exemplo Algumas habilidades mais fortes E outras menos poderosas Não sabemos se vai ser tudo habilidade padrão mesmo Não dá para opinar em relação a Scam Mas ele está tendo aqui o Kirin como foco Lembrando que esse Sasuke Ele também pode utilizar o Katun O Bola de Fogo Aí fica essa dúvida Se o Kirin é a habilidade mais forte dele Em relação a ser um Ultimate Ou coisa parecida Ou todas as habilidades Elas vão ter o mesmo nível de consumo Ou algo assim Eu diria que a gente vai ter habilidades Que vão tirar dano de forma diferente Vão ter um consumo talvez de chakra De forma diferente A gente não sabe se esse jogo trabalha com consumo de chakra É provável que sim Mas não dá para saber Mas essa aqui está sendo a principal habilidade do Sasuke O Kirin Então nós temos duas screenshots dele Utilizando essa habilidade Dizendo que você vai dropar algo Jogar algo dos céus Que é o Kirin A descrição total do Kirin Também é dito que Esse raio pode ser jogado em cima do inimigo E ele é um ninjutsu efetivo Se você correr Mais que o inimigo Não entendi muito bem Por que ele seria mais efetivo Em relação a corrida Porque ele é um ninjutsu localizado Ele cai numa área ali do cenário Não entendi por que isso Que ele está falando que É mais efetivo se você corre Mais que seu inimigo É essa tradução mesmo Ficou até estranho isso Não sei dizer Talvez o alcance dele Seja limitado Tipo você precisa estar Perto do inimigo Para o Kirin ser ativado Diferente claro Da aplicação dele Em outros jogos Claro que em outros jogos Ele era utilizado Em cutscenes Até mesmo no anime O Kirin não é um ataque De tão curta distância assim Ele tem uma distância Mais ou menos razoável Então não sei se é curta distância Pelas screenshots E pelo que a gente já viu Até agora Me parece Que ele é um ataque Curta distância Talvez eles tenham optado Por isso Para evitar com que A galera fique apelando Por exemplo O ultimate do Sasuke Lá no Storm 4 É um Kirin Então para você acertar Esse ultimate O raio fica caindo Várias vezes A longa distância Então talvez Para evitar esse tipo De problema Eles tenham feito isso Mas só para seguindo aqui Também temos o Shikamaru É claro Dito que Você pode utilizá-lo No Shinobi Striker E o Shikamaru Seria o tipo Estamina Esse tipo Estamina Seria o Healing Só que a tradução Agora é diferente Está chamando ele de Estamina Mas seria Esse tipo Que recupera Energia Talvez A gente não sabe Se é isso Mas aquele tipo Que fica mais Talvez a longa distância Mais estratégico Aí a Healing Ele não faz Ele não ajuda Os aliados Que nem no anime Tipo no anime Ele é um personagem Estrategista Que fica a longa distância Ele não é uma Sakura Da vida Uma Tsunade Que ela vai Aos oponentes da vida Então pode ser Que esse tipo Estamina Ou tipo Healing Como a gente viu Nas outras scans A tradução desse tipo Talvez ele não seja Somente os personagens Que ajudem Em vida Talvez ele seja Personagens Que fiquem Lutando A uma longa distância Dando uma espécie De suporte ali Por isso Estão traduzindo agora Para a Stamina Só o tempo dirá É claro E diz aqui Que esse ataque Ele vai Imobilizar Ele vai estunar O inimigo Por claro Um determinado Período de tempo E diz aqui Que você pode Parar os movimentos Do inimigo E os teammates Ou seja Os seus companheiros Vão poder utilizar Os ninjutsus deles Para derrotar o inimigo Então Muito provavelmente Esse personagem aqui Se ele não tem um ataque Se o Shadow Stitching Que eles estão chamando Que é a posição das sombras Se a posição das sombras Está funcionando aqui Somente como uma forma De parar um oponente É possível que Ele não tenha Uma forma de atacá-los Que seja que nem no anime Ele paralisa o oponente Mas não consegue finalizar Então ele precisa De um teammate De um componente De time Para ir lá E atacar o cara Que nem é no anime Então se for isso É sensacional Realmente eles estão indo Para aquele caminho De fazer um trabalho Na equipe Para precisar que Tenha esse trabalho Na equipe E claro Reflete a realidade Do anime Eu acho que é um conceito Interessante A ser empregado E tipo Para inutilizar O Shikamaru Se esse Stitching Somente paralisar Se desolarem O time do Shikamaru Por exemplo Ficar somente ele Ali naquele time De quatro jogadores Tipo os três jogadores Morrerem É possível que ele seja Um alvo fácil Então dá um certo Balanceamento Você coloca uma habilidade Assim Então eu fiquei Bastante empolgado Com essa informação Agora analisando ela Agora falando um pouquinho Do Naruto Que já tinha sido confirmado É claro É dito que ele terá O Wind Style Razen Shuriken Ou seja Razen Shuriken Do modo Eremita O modo Senin O Razen Shuriken Que é uma habilidade Que o Naruto Ele utiliza Tanto na sua versão normal Como no modo Senin Então se eles dizem Que o modo Senin É o que ele será Empregado no jogo É provável Que ele possa Arremessar esse Razen Shuriken Porque o modo Senin Quando ele entra Nesse modo Ele corrige um erro Do Rasengan Desse Razen Shuriken Que seria O erro de que Ele se afetaria Pelos ataques físicos Por exemplo Se ele utilizasse O Razen Shuriken Fisicamente Ele teria Sua mão afetada Porque o impacto Seria muito grande E ele seria Totalmente vulnerabilizado Com isso Ele receberia Esse dano total Então é possível sim Que esse Wind Style Razen Shuriken Esse Razen Shuriken Ele seja Um ataque A longa distância Até meio que Contradizendo A própria proposta Do personagem Que diz aqui Que é um tipo Ataque Ou seja Um tipo A close range A curta distância E diz aqui Que você vai poder Acertar seus inimigos Com um poder mortal Que é o Ninjutsu Que reduz A estamina Desses inimigos Então Aparentemente O jogo vai trabalhar Com esse conceito De estamina Claro Provavelmente Para limitar A movimentação De cada personagem Então você não vai poder Sair dando Aquelas super dashes Quando tu bem entender Pelo que a gente Está claro Entendendo E você vai poder utilizar Derrotar os inimigos Com esse poder supremo Como está sendo mencionado aqui As screenshots Não estão me revelando Muita coisa Eu estou vendo aqui Que o Razen Shuriken Está se expandindo E tem até Parece até que Um carinha ali Está levando dano Não dá para confirmar Então pode ser De uma a outra Ou ele vai arremessar Esse Razen Shuriken Ou ele vai Meio que levantar Ele num lugar Ele vai se expandir E vai pegar Os caras Em uma área O que seria Até mais coerente Que um Razen Shuriken Arremessado Em relação A coerência Com o anime Já se descartaria Porque O seu personagem Levaria dano Por isso Mas é claro É um jogo Não tem que seguir A lógica do anime Mas ou ele arremessa Isso Ou pelo que a gente Está entendendo aqui Como a imagem Não está com uma qualidade Muito boa É um ataque Que vai se expandindo Para pegar Os outros oponentes E agora falando Claro do Choude O Choude Ele já tem um foco Aqui Nas suas habilidades De aumentar O seu corpo E componente Do seu corpo Que diz que você Multiplica O tamanho Do seu corpo E Utiliza um ataque Poderoso Então a gente tem Uma screenshot Com ele Com o seu soco Claro Grande Já A mão dele grande E uma outra imagem Dele aí Já gigantesca E diz aqui Que você vai ficar Gigante E vai poder Acabar com seus inimigos Tem aparentemente Algum carinha ali Não sei Parado Não dá para ver muito bem Porque a qualidade Não é muito boa Mas ele está acertando O chão É claro E o Choude Ele seria um personagem De defesa O Choude já tem As suas técnicas Bem padrão Ao que a gente viu Nos demais jogos Da franquia O próprio awakening Dele nos demais jogos É um awakening Dele ficar gigante O que pode ser diferente Aqui no Shinobi Striker É o tamanho dele Porque se aquilo ali Foi um personagem Que está de preto ali O que eu não estou conseguindo ver E tudo mais Porque tem umas onomatopeias Em japonês Mas tem uma ali Que não parece ser uma onomatopeia Mas sim um personagem Parado Então é possível Então é possível Que ele fique maior Do que nos jogos Da franquia Storm Já que o cenário Aqui no Shinobi Striker Vai ser maior Do que um jogo De luta É claro Então galera As informações São essas Eu espero aí Que vocês Tenham gostado Da cobertura Dessa scan aqui Espero ter sido O mais preciso possível Em relação às informações E qualquer dúvida Ou informação adicional Só colocar aí Na área dos comentários Mais uma vez Um grande agradecimento Por estarem acompanhando Os vídeos do canal Um abração E até mais jovens Fui